Música Quais os rumos que o PT deve tomar na Câmara dos Deputados com a eleição de Rodrigo Maia para a presidência? Maia sucede o deputado afastado Eduardo Cunha com o apoio do PSDB e aliados e representa o retorno do DEM ao comando da casa depois de 19 anos. Conversa comigo o deputado Padre João do PT. Bem-vindo deputado. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com você e com todos os telespectadores da TV Assembleia. Como é que o senhor viu a eleição de Rodrigo Maia? Olha, era previsto de certa forma porque houve muitas divisões. Inicialmente tinha uns 16 candidatos. Chegou a 17. 17 candidatos. Você caiu para 14. 13. Então foi uma coisa assim, cada um via ali numa oportunidade dele aparecer um pouco, ou de trazer também com legitimidade uma proposta, discutir uma proposta ali para a Câmara. Mas eu confesso para você que eu tinha ainda esperança de que o Marcelo Castro fosse. Porque nas vésperas a candidatura do Rosso parece que tinha de denúncias, questão de vídeo e tudo, que tinha desasiado muito. Só para eu colocar, para quem está assistindo e não acompanhou tão de perto, o Rodrigo Maia levou a presidência, bateu chapa especialmente, tinham muitas candidaturas, mas especialmente com o Rogério Rosso, que é do PSD, que representa uma grande quantidade de partidos que hoje está sendo chamado de centrão na Câmara, não é isso? E o Marcelo Castro era o candidato, digamos, que vinha correndo por fora, que era um candidato do PMDB, mas não era o candidato do Planalto, nem era um candidato que estaria, digamos, com o apoio de Michel Temer. Ele chegou a ir ao Planalto, não foi recebido pelo Temer. Agora, essa votação foi secreta, mas o que corre é que a bancada do PT ajudou a eleger Rodrigo Maia, no primeiro momento, no primeiro turno, votou em Marcelo Castro e, no segundo turno, ajudou com um grande número de votos, em torno de 40 votos, a eleger Rodrigo Maia, que é do DEM. O DEM, que é um partido, assim, que podemos dizer que é antítese do PT nesse cenário, nesse tabuleiro político aí. E o senador Lindenberg chegou a dizer, Lindenberg Farias, que é do Rio, chegou a dizer que a esquerda sujou as mãos. O senhor entende dessa forma? Foi isso mesmo que aconteceu? O que aconteceu com o PT? É, de forma alguma. Acho que não houve esse sujar as mãos. Eu vejo que a bancada, nós não conseguimos ter uma unidade, nem em torno do Marcelo Castro, no primeiro turno. Houve um indicativo do PT, mas eu creio que dos 58 deputados no primeiro turno, foi também uns 46 deputados, pode ter votado no Marcelo Castro. Os outros foram para a Erundina. Acho que foi mais para a Erundina do que para o Orlando. O que está acontecendo com a bancada? Tem um pensamento mais pragmático dentro da bancada? Eu estou perguntando isso por causa da escolha. Marcelo Castro seria o quê? Por que seria viável? Ele foi o ministro da Dilma, sempre apoiou o Lula e a Dilma lá no seu estado. Mas era PMDB. Saiu, votou contra o impeachment, votou contra o impeachment e ainda mantinha uma postura anti-Cunha, inimigo do Cunha. Então isso também era um ponto. E o ponto que foi mais forte é que ele era contra o impeachment. Agora, de certa forma, é um pragmatismo. Mas de outra forma, para outros, e até eu também me coloco, que não dá nessa altura também de rotular todo mundo do PMDB. É verdade que a gente está machucado. Por exemplo, eu sempre militei na agricultura, agricultura familiar e na reforma agrária. Agora, eu sou obrigado a me render e reconhecer a lealdade da Cátia Abreu, por exemplo. O maior adversário da reforma agrária da agricultura familiar é a Cátia Abreu. Agora, como é que eu vou negar a lealdade dela em relação à Dilma, a luta que ela vem fazendo contra o golpe, a postura do Requião, ex-governador Requião? Então não dá. É injustiça quando a gente generaliza. Mas não passou pela cabeça dos deputados, da bancada, porque o senhor disse que a bancada esteve reunida durante muito tempo, enquanto nós conversávamos aqui antes de começar. Então, só no dia 12, não é? Então, só no dia 12, sete horas de reuniões. Não passou pela cabeça simplesmente não votar em ninguém? Não passou da discussão? Passou. A reação primeira, fria, era essa. A Erundina também tinha aquela questão do fato dela ser candidata à prefeitura de São Paulo, embate com o próprio prefeito Haddad. Então a influência da bancada paulista foi grande ali nesse sentido. Mas é inegável esse reconhecimento da história da Erundina. E no mínimo de ter ali um voto ideológico. Mas na outra parte, não dá para a gente, nessa conjuntura, ter um voto ideológico. Nós temos que insistir para levar o Marcelo Castro para o segundo turno. Então houve um esforço gigantesco, com muito sofrimento, para superar um voto ideológico, ou de demarcar, simplesmente, para levar o Marcelo Castro para o segundo turno. Agora, a vitória do Maia, ele está sendo tratada como uma derrota do Cunha, mas também esse processo todo está sendo tratado como uma derrota do Lula e do PT, que teriam trabalhado pela candidatura do Marcelo Castro. O senhor acha que essa análise faz sentido? Como é que o senhor enxerga essa... Eu estou me referindo, inclusive, ao que saiu na mídia no dia seguinte da eleição. Com certeza, o Rodrigo Maia não tem essa visão. Ele, inclusive, no discurso, ele agradeceu também ao líder do PT, o Afonso Florencio. Houve outros líderes que trabalharam, no sentido assim, vai ser um mal menor. E só o fato do Rodrigo Maia não ser também tão ligado ao Cunha. Então, há um diferencial enorme entre o Maia e o Rosso. Agora, tem um ótimo trânsito com Michel Temer. E, na opinião do senhor, qual que vai ser... O quanto Maia vai ser aberto à agenda do Temer? Que é uma agenda bastante liberal, uma agenda a qual o PT se opõe. Que é a agenda do golpe. Disso a gente não tem dúvida. Agora, o histórico do Rodrigo Maia é um pouco assim... O que é acordado, está acordado. Então, ele passa essa confiança também, meu entendimento. O próprio discurso dele, ainda do primeiro turno, ele reafirma um compromisso de respeito com a minoria. De construir, de valorizar. Porque o que nós estávamos vivendo ultimamente, na Câmara, era um desmano total. Ou uma decisão, logo em seguida tem outra decisão. Aí você não sabe de quem. Mesmo no período do Cunha, é atropelando o Colégio de Líderes, ignorando o Colégio de Líderes. Então, o Rodrigo Maia dá uma segurança. Ou seja, segurança, porque nós não temos outra opção dentro da que estava colocada, entre o Rosso e ele, de ter uma construção com o Colégio de Líderes. De ter uma agenda dentro da legislativa, construída, construída coletivamente. Mas, senhor, existem pautas que são pautas às quais o PT é completamente avesso, como a reforma da Previdência, como o teto... Privatizações. As privatizações, as mudanças que se pretende na CLT, que são parte, vem sendo anunciadas como a agenda que o PMDB de Michel Temer quer implantar nos próximos tempos. Há um discurso de que estão esperando o impeachment se concretizar para que isso ocorra. O senhor acha que, de alguma forma, a minoria vai contar? Essa conduta, esse comportamento esperado do Maia vai prevalecer quando esses interesses surgirem na Câmara, se colocarem na Câmara? Acho que, no mínimo, esse processo de ter uma relação mais respeitosa e de valorização. Eu, pessoalmente, acredito, e foi, acho que, nesse sentido, de que teve uma maioria do PT, eu creio que ali uns 40 deputados, ainda votaram no Maia, já no segundo turno. Então, o voto do PT para o Rosso foi zero, nenhum voto. Então, os votos do PT no segundo turno foram já para o Maia e alguns se ausentaram. Alguns se ausentaram do plenário porque não vi ali tudo igual. Outros conseguimos enxergar ali uma diferença mínima e apostamos. Eu fui líder aqui de oposição, aqui na Assembleia Legislativa, por um período. A relação era uma relação, de fato, respeitosa. E, às vezes, tivemos um período aqui que a gente era 17 deputados a 60. Mas, às vezes, conseguiam a construção, havia respeito até a própria obstrução. Nós tivemos um período que é um autoritarismo total de mudança, alteração do próprio regimento interno. A gente tem que recorrer ao STF. Então, eu acho que nós não vamos ter esse clima de atropelamento com o Rodrigo Maia. De atropelar, de tratorar, como foi no período. É o que estão falando, que é assim, digamos, é a volta de uma política mais tradicional dentro da Câmara, em oposição a essa política que vinha sendo implantada, que não, digamos, que não respeitava muito essas regras e essas negociações internas? Eu creio que sim. E acho que é uma transição até para o PT, para a esquerda, se recompor e para ter uma composição também em fevereiro, quando aí vai ser uma eleição da mesa. Aqui sempre o PT, quando era a minoria, fazia parte da mesa, diretora da Assembleia Legislativa. Pois é, o senhor falou em as esquerdas se recomporem. Elas estão bastante, essa votação provou que as esquerdas, inclusive na Câmara dos Deputados, estão bastante divididas. Não houve, não se conseguiu uma conversa entre os diversos partidos? Interessante, mas nós já tivemos mais fragmentados. É? Como que o impeachment, o processo do impeachment, foi o momento de unificar mais, tanto as ruas, os movimentos sociais, como também o PSOL, que era oposição ao governo Dilma, estava muito unido. Mas agora nessa votação não conseguiram votar. Então, nesse processo de eleição, teve a candidatura, sem discutir, acho que foi o equívoco do PSOL, é que não teve, houve um vacilo das lideranças nossas, de PT, PDT, PC do B e o PSOL, de ter um esforço para construir uma candidatura única. Só esses partidos, chegaríamos a quase 100 deputados, mais do que o Marcelo Castro teve, que foram 70 votos. E o Rodrigo, ele foi para o segundo turno com 106 votos, salvo engano. 120, 106 foi o Rogério Roussa. 106 foi o Rogério Roussa. 106 foi o Rogério Roussa. Veja bem, quase que a gente conseguiria levar uma candidatura para o segundo turno. O senhor falou em recomposição, o que o PT está pensando, como que o PT está pensando em atuar a partir de agora? O senhor falou dessa minoria, que é o que representa de voto, é perto de 100 votos, o PT, o PC do B, o PDT e o PSOL. O fato é que com essa quantidade de votos, esses partidos não conseguem barrar nada, nenhuma agenda, nada na casa. Como é que o partido está pensando, isso já está sendo discutido, pensando para o futuro? Ou vai num diálogo, num entendimento, por isso que acho que foi uma sinalização, sabe, assim, de ter uma cumplicidade nessa eleição do presidente, do Rodrigo Maia. Eu acho que essa cumplicidade, porque na verdade a gente não tinha, o nosso povo não tinha como entrar na Câmara. Se a gente fizesse uma audiência pública que envolvia-se indígenas, ou quilombolas, ou sindicato e tal, o pessoal não entrava. A polícia legislativa, numa arbitrariedade total, a comando do próprio Cunha, não entrava na casa, na Câmara. Barrado, ficava de fora. Então, essa... Então, o senhor está falando de um espaço para além das votações no plenário. De relações. As decisões. De votação também, mas dessa construção, que acho que na própria eleição da mesa, para o início do ano, que aí sim já vão ser dois anos, e numa composição... A presença das minorias, o senhor tem uma expectativa que haja uma maior presença das minorias na Câmara, com essa mudança de comando? Sim, porque... Nesse ponto, eu tenho até uma convicção. O pessoal pode até... Alguém... Ah, mas está enganado. Não, vamos ter. Porque houve, de certa forma, essa cumplicidade. Então, mesmo que para fora o pessoal entende que o PT foi derrotado nesse processo, enquanto de lideranças, de construção de bastidores, para não a eleição do rosto, há um reconhecimento do próprio Rodrigo Maia nesse sentido, como teve do Marcelo Castro, esse esforço também do PT. Então, eu não vejo. Agora, esse desafio, sim. Isso não nos dispensa de fazer uma autocrítica, a própria bancada do PT, fazer uma autocrítica, enquanto minorias, aí incluindo o PDT, o PCdoB e o PSOL, também fazer uma autocrítica e ter uma estratégia de trabalho, né? Isso já é de imediato, iniciando esse segundo semestre, para que a gente chegue numa unidade mais consolidada em fevereiro na eleição da mesa. E ainda o próprio trabalho também, a dinâmica de trabalho nesse segundo semestre. Só para que as pessoas tenham ideia, quando nós falamos em agenda do governo, uma dessas agendas é a aprovação do projeto que muda as regras do pré-sal, na Câmara dos Deputados. Agora, há outros projetos tramitando, e são projetos que vão, enfim, que são contrários aos... Os trabalhadores, os partidos mais de esquerda, como a Previdência. O que o senhor tem, assim, que acha que vai ser o primeiro grande desafio? É o pré-sal ou tem outras... O pré-sal, que já foi votado o regime de urgência, então ele já vai trancar a pauta, vai ser um projeto prioritário. A reforma da Previdência, a revisão da CLT, as leis trabalhistas têm sido uma exigência. Na verdade, a elite brasileira, a grande indústria, eles estão partindo para cima, de fato, do Temer, para implementar... Estão cobrando a fatura. Ou seja, eles bancaram o golpe e agora estão cobrando a fatura. Agora, para o Temer foi interessante essa vitória do Maia, no sentido de que o representante do Centrão, que apesar de ser originalmente o candidato dele, pelo menos é o que é dito, apesar dele não assumir isso publicamente, mas o Maia ter ganhado, traz uma situação mais confortável para ele, foi uma vitória para ele, no sentido de que ele não vai ter uma pressão tão grande do Centrão? Eu creio que traz. Na verdade, nesse ponto, o Temer, ele foi, de certa forma, também vitorioso, talvez mais. Eu creio que o acordo, a defesa dele, do Rosso e o apoio, era muito mais no sentido de um acordo com o Cunha, ou seja, de eleger um presidente que era de extrema confiança do Cunha. Então, quem sai derrotado, pode dizer, mas é quem já estava morto. É o Cunha que sai. Que poderia aliviar o processo interno contra ele. Para o Temer é um alívio essa eleição também do Rodrigo Maia. Porque ele está livre, de certa forma, do Cunha, né, indiretamente. Deputado, voltamos a conversar em breve? Não é que esse é o momento, o momento de mudança na Câmara, né? É, é uma mudança. Que vai durar sete meses, na verdade, né? Mas sete meses... Porque o PSDB, o PSDB que apoiou o Maia agora, pretende entrar na disputa pela presidência da Câmara em fevereiro. E temos que apostar numa divisão ali também, já que, olha quantas candidaturas que tiveram, Então, acho que a gente tem que ter sabedoria de construir um nome que vai além do PSOL, do PDT, que pegue aqueles insatisfeitos do PMDB, do Solidariedade, dos mais diversos partidos, porque até lá, eu creio que eles vão implementar uma agenda perversa. São sete meses... Parece que é muito pouco tempo, mas será o suficiente para eles avançarem no desmonte do Estado brasileiro, das políticas, dos programas. Então, parece que o povo brasileiro ainda não caiu a ficha, não entendeu o que está acontecendo. Que ele, todos, todos os trabalhadores e trabalhadoras estão sendo afetados por esse processo de desmonte. Então, não é tão pouco tempo assim, no sentido de... O regime de urgência, do pressa, todas essas agendas da exigência, né? Tanto do mercado internacional, das empresas multinacionais, quanto também das aqui, das nacionais. Mas foi um prazer estar aqui, esperamos estar, quem sabe, estar socializando umas conjunturas, talvez mais favoráveis ao povo brasileiro. Obrigada novamente. Eu conversei com o deputado federal, Padre João, do PT. Nossa conversa aqui, os rumos que o PT vai tomar agora, que Rodrigo Maia, do DEM, assume a presidência da Câmara, foi eleito na semana passada, com uma votação expressiva, derrotou Rogério Rosso. Enfim, como é que o PT e as esquerdas vão trabalhar na Câmara a partir de agora? O Mundo Político fica por aqui, obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.